Falamos lá do julgamento, lá em Campo Grande, vamos voltar a falar do julgamento, mas dessa vez lá em Água Clara. Sabe o Marcos Fernando Martins, que o Albert falou ontem aqui, de ter cometido feminicídio? Pois bem, foi no dia 25 de março de 2021, lá em Água Clara. Foi condenado. Foi. Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Ontem no Jornal, nós falamos aí do julgamento de Marcos Fernando Martins, o Gugu, ele que foi autor do assassinato de Eusébia Clara Leite Pereira, conhecida em Água Clara como Clara Bianchi, ou Bia, ela que na época tinha 26 anos. Ele acabou aí matando a Clara por disparo de arma de fogo em Água Clara e ontem ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, na tarde de ontem, há 14 anos em regime fechado. Todo esse julgamento ontem durou aproximadamente quase 7 horas. Esse crime que aconteceu no dia 25 de março do ano de 2020, na residência da vítima. E o Marcos aí, ele não aceitava o fim do relacionamento e ele acabou aí atirando na cabeça, né, de Clara Bianchi. E ele tentou, né, depois que aconteceu tudo isso, ele alegou que tinha insanidade mental. Fizeram aí um laudo, mas a justiça não acreditou, não. Um outro laudo concluiu que o transtorno dele era devido aí ao uso excessivo de álcool. Portanto, o Marcos ontem foi condenado, Israel, sim, a 14 anos de reclusão em regime fechado.